Carleano Divulgações Ai que delícia! Como assim fica? Vão te pegar de jeito Te levar pro meu apelo Vai Vitória! Te fazer um enfim Até o dia amanhecer O enfim que é muito bom E é fácil de aprender Venha comigo agora Que eu ensino pra você Vai E fica Vem cá Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um infinca até o dia amanhecer O infinca é muito bom e fácil de aprender Venha comigo agora que eu ensino pra você Eu pego, hein? O infinca, o infinca O infinca, o infinca, o infinca Assim, o infinca, o infinca Assim você mata o papai O infinca, o infinca, o infinca, o infinca E fica, e fica, e fica, e fica, e fica Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um e fica até o dia amanhecer O e fica é muito bom, e é fácil de aprender Venha comigo agora, que eu ensino pra você E fica, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica Assim cê mata o papai E fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica E fica, e fica, e fica, e fica, e fica Vou...